Olá gente, tudo bem? Vou apresentar para vocês a parte 2 do vídeo com o resultado da boneca que iria para o lixo e foi reformada em um boneco menino e foi uma inscrita que deu essa sugestão em um dos comentários dos vídeos e eu atendi. Então, com o que eu tinha em casa, tecido de tectel, camiseta, uma chupeta sem uso, transformei tudo e o bebê ficou muito lindo, eu gostei bastante do resultado. Gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, coloca aí nos comentários, dê sugestões, curtem, compartilhem, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fiquem com Deus!